Fala, gurizada do canal, como vocês estão? Beleza? Júnior Brasil aqui e hoje, gurizada, estou com Race67, o Rafa. Já se inscreve no canal aí, Race67, segue no Instagram, Race67, Autocast também. Chega o pau, gurizada, tudo que dá. Fala, turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Júnior tá vindo aqui pra Campo Grande e falei, bicho, tem muita coisa pra não gravar. Vamos chegar ao porrete que nós temos coisa pra gravar. Aí eu tô mostrando os lugares pra ele aqui, nós acabamos de sair da V8, agora a gente tá na Triton Multimarcas. Aí eu falei pra ele, ó, ó o tantinho de trem aqui que tem aqui. Aqui em Campo Grande é diferente, véi. Vamos lá. Vamos ali? Vamos ver. Aí, gurizada, vou filmar pra vocês. Olha isso, não tem muita dose de RAM aqui só. RAM, né? É RAM agora só. Olha o tanto. Olha essa Raptor. Agora eu queria saber qual que é a rodeia, cara. Olha isso. Gurizada do céu. E tem lá atrás também. Você tá louco. Aqui é a casa da Dodge, ó? Aqui é a casa da Dodge Home. Você tá louco, gurizada. Muito massa. Olha aquele Dodge. Vamos ali, vem cá. Já, já, pessoal. Nós estamos indo, eu vou mostrar ele. Eu vou mostrar pra ele. Nós vamos levar ele ali no cenário. Ele vai ficar louco se ele for ali no cenário. Pessoal, o Triton Multimarcas é uma outra garagem que dá muito, muita moral pra gente. Então, não poderia deixar de dar uma moral pra eles. Olha as V6, gurizada. Massa. Power Wagon. Agora eu não me lembro se ele é um V6, se ele é um V8. Eu não me lembro. Eu só lembro que esse Jeep é um de militar. E, tipo assim, esse Jeep, eu acho que era de um... Tava na jurisdição de um coronel. E aí, quando entrou pra venda, esse coronel comprou. Tipo assim, a única coisa que ele não tem de original é o banco. O resto dele é todo original, velho. Cara, massa, né? Você é louco. Olha isso aí, mano. Patachocão. Isso aí é uma trilha, filho. Você tá maluco. Chama, gurizada. Gurizada, tamo indo agora no Zenari. Zenari. Na CTMD. Lá é onde o povo faz os trem forte mesmo. Você tá louco. Vamos lá, gurizada. Vamos passar a pegar uma carninha também. Uma cervejinha. Hoje o dia foi corrido, gurizada. Gravamos pra caramba já. Vambora. E, ó, nós vamos chegar lá no lugar de motor forte a diesel de... Você tá louco, 1.0 diesel. 1.0. É melhor chegar de Clio. Eu chego, às vezes, de Clio. Mas o cara falou pra mim uma vez, bem assim, velho. Mas, cara, não tem que te respeitar pelo carro que você tem e sim pela pessoa que você é. É, com certeza. Depois desse tapa na cara, eu falei... É lógico. É verdade, velho. Ó, aqui, ó. Caso da linguiça aqui, a carne é boa, velho. Você não tá fazendo... Hã? Pão de linguiça? Cara, essa pergunta é meio capriciosa. Depende. Ué, nos dois na casa, a linguiça mesmo, né? Depende do que você tá falando, amigo. Não, a linguiça num churrasquinho é bom, né? Linguiça de maracajú, tá? Não, aí se for assim, sim, como diz o Chaves. Vamos ali, vamos pegar uma carninha ali, pegar uma picainha, a gente... A gente sobe lá pro Zenari. Ali você vai ficar louco, hein, Fih? Nossa. Sabe aquela... Sabe aquela silveirada que tá rifando? Tá rifando a silveirada meio cor verde, né, cara? Ela mesmo, ela mesmo. Você tá louco. Cinza, na verdade. Era um cinza? É, lá. Eu achei que era um verdinho. E o... E a 250 era de lá também? De lá, tá lá também. Gurizada, ele andou na 250? O cara gastou já 150 mil reais. Eu perguntei pra ele, mas anda mesmo, é tudo isso? O que você falou? Dá vontade de cagar com a janela. De tão forte. Gurizada, você quer puxar, tá tão forte, chega e libera o estômago também. Não, libera, velho. Teixino. Tomar, tomar a ativa da cadeia. Você tá louco, Gurizada. Ô, 4 kg de pressão, velho. Você não tem ideia, você tem base. 4 kg de pressão, roda? Ela tem mais de 400 cavalos de roda. De roda, Gurizada. Nem de motor não, Gurizada. É de roda. Você tá louco. Tem que ser muito forte. Deixa eu pegar minha carteira aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó, nós estamos usando o kit de ereré também. Hoje nós estamos arrumados, né, Cadê? Cadê? Ó, eu gosto de sair com esses caras que vêm embora e esses caras voados. Pegar a rapa da Stanley. Gurizada, caiu a missão. A gente vai almoçar e vamos direto pro autódromo. O pessoal já tá indo pra lá, então a gente veio aqui na casa da linguista, mas a gente acabou não comprando nada. Bora almoçar. Agora vou vendo onde que ele vai levar eu pra almoçar. Meu amigo Rafael. Eu não conheço a cidade, Gurizada. Estou aqui a passeio. Aí, Gurizada, viemos aqui comer, almoçar. Beleza. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Aí, Gurizada, chegamos estacionando aqui que... Na verdade, esse é o prisma, é que por fora a gente camuflou ele. Já viu aquele vídeo do cara que fala... Ah, meu patrão, eu comprei ali no Paraguai, é uma raiva, não sei o que ele abre, é um gol por dentro. Não, não vi. Gurizada, estamos aqui esperando a fila. É... Agora é que hora? Quase? Uma e meia. Uma e meia, diz que as três já libera pra gente comer. A fila. Tá louco. É isso aí, Gurizada. Estamos aqui, no campo grandão. Vamos comer agora. Gente, foi correria danada. Vamos pro autódromo. Vai ser massa também, né? Beleza? Já, já eu falo com vocês. Gurizada. Já sentamos aqui. Aí, Gurizada. Lotado, lotado, lotado. É um almoço de qualidade, né, meu filho? Cara, o canal é forte, Gurizada. O canal falou, vem comigo, vem comigo e seja feliz. Você tá louco. Se o almoço tá assim, você calcula o café da tarde e a janta. Vamos comer agora aqui, Gurizada. Já, já eu filmo mais pra vocês, tá? Gurizada do céu, tão pesado. Chegou o carro, tá tombando pro lado do race ali, ó. Ai, eu, né? Cara, o race, Gurizada. Sério mesmo. Ele pediu três vezes a costela. O cara foi proibido de entrar no... Cupim, o cara veio pra fazer. Cupim, você sabe que... Tem aqui, né? É. O cara tira a lasquinha, né? Ele falou, não. Não deixa, dá pra deixar o espeto. Dá pra deixar a peça de cupim aí. Eu achei que tá crescendo aqui em janeiro. O cara foi proibido de entrar na churrascarinha. Nossa, o cara foi banido, filho. Tem uma foto dele lá. O sorvete. O sorvete, ele acabou com o sorvete também da... Do lugar. Gurizada, tamo indo agora. Vamos pra autódromo agora. Dá uma descansada agora, tomar um banho e vamos pra autódromo. Eu preciso... O pau vai pegar, Gurizada. Vai ter conteúdo massa, massa. Aí, você vai tomar banho e dá um cagado. Vai reto, cara. Reto? Nossa, agora. Ó a cagada. Meu Deus do céu. Braço, tio. Braço. Não, você fala as coisas de última hora e eu tenho... Aí eu tenho que adivinhar aqui, né? Aí, tô até... E o áudio comendo solto. É, e o áudio comendo solto aqui. Ô, meu filho, vamos pro autódromo. Vamos mexer lá. Coloca esse... Esse tritonco ali na galera. Gurizada, quando você ouve o áudio do Racing... No Whats, vocês tinham vontade de ver ele falando, o áudio? Ao vivo, assim, o áudio. De perfil. O cara é bom, né? Você é louco, filho. Aonde que eu vou virar? Porque ele é assim, ó. Não, você vai reto. Ele fala assim, quando sai. Não, abre o stral e fala, ó, vira lá direita. Aí, tá um monte de... Não dá pra virar. Vai reto. Vambora, Guzé. Vambora, Guzé. Faltam uns três minutos de vídeo aí. Nossa, que nós tá tristes. Vamos falar de erva tererê, Guzé? O cara tá tristes. O cara comeu demais, velho. Ave Maria. Então, que hora? Não, você vai falar agora, falando sério. Que hora que nós vamos? Cara, eu vou chegar em casa, tomar um banho. Eu só quero tomar um banho, só. E o que você falou? Você vai dar um cagão? Ah, você falou que não vai, não, né? Mas eu sei ainda. Você falou assim. Eu vou dar um cagão. Eu falei que eu quero tomar um banho. Não faz isso lá. Enquanto eu cago, eu vou editar o vídeo. Viu, Guzado? Esse vídeo é editado. Aí ele faz tudo cagando. Guzado, vem se é eu que edito meus vídeos. Vocês sabem que é o Felipe que edita meu vídeo. Ah, agora... Quem que é? Rapaz, o cara anda com o Macbook, filho. Olha ali, amo. Olha aqui. O Macbook do cara, velho. Você é louco. Que cara covarde, velho. Vamos lá, Guzado. Vamos filmar esse Gol Turbo. Motão de áudio TT. Motor MWM, né? Guzado, põe que como. Fica tudo bem. Tem aquele Corsa ali também. Com o motor de macia e fértil. Você é doido. Olha. Olha, pode. É nada. Pô, a gente tinha que ter filmado aquela rodeio lá, cara. Isso também é foda, hein? Guzado, o rei, você vai sortear uma RAM no canal dele. Quando tiver bem uns 600 mil inscritos. Não, não fale isso não, senão os caras vão te cobrar. Não, mas lá você vai poder, pô. 600 mil inscritos, cara. Pode, rapaz. Vai sortear uma RAM, tipo assim. Sortear, sortear como. Como seria sorteio, me fala? Ai, cara, sei lá. É, enfim. Tem que ser pra ajudar, né? Aí, beleza. Guzado, pra falar nisso, eu tô com sorteio rolando. É pra quinta-feira que vem. Verdade. É, luz de grade, buzina marítima. Me tesouro, eu tô sorteio, inclusive. Par de milha LED. Mentira, você nem escreveu no sorteio. Ou 500 reais em piques. Mas pra ele, 500 não é nem retro. Ele só entra, sorteio pique. De silverado pra cima, tá ligado, Guzado? Ô, cara, ô, cara. Aí, eu pensei em sortear essa garrafa aqui. Uma dessa aqui, ó. O que vocês acham? Sortear uma dessa aqui pra 2, 3 mil inscritos, porém. 3 mil? É, uns 2 mil, 3 mil. Não, pode ser 10. 10 mil, né? 10 mil. Ó, Guzado, pô, dou 6 agora, né? Lógico, pô. Você tá querendo falar demais. Se a Guzado tem que ajudar, viu? É, então tá, ó. Tem que assistir. 10 mil inscritos. Vou sortear uma garrafa dessa aqui. Isso aqui é massa, a garrafa. Mandar um abraço pra Vivi e a Andrusco aí, ó. Que vende de coxinha, top. Minha prima. Pô, essa garrafa é counter, hein? E o copo? Não, esse copo é arrumado. Ó o copo, Guzado. Comprou tudo a mesma pessoa? Pesado. E pesado que é? Não, esse copo aqui eu compro lá no Tribê, de coxinha. Pesado, hein? Pesado tá nóis. Tá nóis. Guzado, é o seguinte. Estamos aqui hoje no Autódromo Internacional de Campo Grande. Vemos aqui, alguns amigos vão correr. E também, vamos tomar um tereré e assistir, Guzado. Eu vou fazendo um vlog pra vocês aqui. Vamos buscar a carteira, eu tinha esquecido. E vamos, que vamos, Guzado. Vai ter bastante aí. Conteúdo pra vocês aqui desse autódromo. Beleza? Vou filmando pra vocês. Guzado, cheguei aqui na casa do meu irmão. Agora eu vou tomar um banho rapidão. Acho que ele vai também. E é isso aí. Vamos pro Autódromo. Ele já mexeu no carro, tirou, né? Que tava com o aro 20. Colocou o aro 13, que é pra ficar mais leve. Aí tá com o motorzão apesão. 300 e quantos cavalos, Paulinho? 300 e cinco. 300 e... Guzado, é tão forte esse carro. Uma vez na história, que o capô abriu, né? O vento bateu, é muito forte. Mas é isso aí, Guzado. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de seguir nas redes sociais. Arroba... Canal Junior Brasil. Isso aí, Guzado. Deu um bug aqui. Beleza, Guzado? Deixe seu comentário. Valeu, até a próxima. Fui.